Música 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 Vai Palmeira! Vai Palmeira! Olê porco! Olê porco! Olê porco! Olê porco! Então, eu sou sócio Avante desde 2013, pago sempre em dia e eu consegui acumular muitos pontos porque eu viajo muito pelo Brasil a trabalho. Então eu fecho o Booking e no Booking me transforma pontos para o Avante. Isso faz com que eu fique com mais de 5 mil pontos, foi aí que eu consegui 5 mil pontos para vir para o Uruguai. E aí quando eu vi a promoção lá, 5 mil pontos, eu falei, nossa, é muito pouco ponto que eu tenho. Nem li o regulamento, eu nem li, eu apertei e consegui ser sorteado aí para vir nessa viagem incrível. Ah, não tenho nem o que dizer muito, assim. Eu sempre fui palmeirense fanático, desde moleque, nunca imaginei ter uma experiência dessa. Dei um pouco de sorte, vi o Clube de Vantagens lá, abriu a oportunidade, troquei na hora. Aí no sábado me ligaram, falaram que eu ganhei e à noite eu fiquei sabendo que ia viajar no mesmo voo dos caras. Encontrei todos, encontro eles toda hora no saguão do hotel, no elevador. Agora a gente veio aqui na saída do almoço deles, batemos um papo com todos, Rafael Marques, Caruca, Gabriel. Peguei autógrafo de todo mundo. Então, quando é que eu ia ter a oportunidade de fazer isso? Mesmo hotel dos caras, mesmo voo. Bom, é incrível, né? É impagável, como diz todo mundo, né? Tipo, ser sorteado e vir com os jogadores, ter esse contato no avião, no hotel e trocar uma ideia informal com eles. Sabe? Já ficar meio camarada dos caras. Meu, isso é impagável. Esse contato, nem que se eu quisesse, eu teria. Bora, para o próximo. Bora. Palmeiras! Vamos invadir! Vamos atacar na ponta? Sim. Palmeiras! 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 Olha o picadinha Os caras ali, esse meio? Quebra! Ah! Aqui é uma boa Prisashelf! Tentando Bones! Muito bom, muito bom. Está muito rico. Tchau, Mercadão. Tchau, Mercadão, valeu. Vai, Palmeiras. Eu já era vante para ir nos Jogos para comprar com exclusividade na pré-venda, porque eu vou em muitos Jogos e queria sempre os ingressos para as finais. Então comecei a ir todo o jogo para ganhar uma pontuação grande. E além agora dos Jogos, posso trocar os prêmios no Clube de Vantagem. A gente tinha trocado um tour na Arena e agora é uma viagem que não tem nada igual até hoje. Eu não acreditava que eu poderia ganhar uma promoção dessa. Então você que não é sócio ainda tem que ficar urgente porque vale muito a pena. Vem para a FAN. Nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas. Vem para as sãobros.